Aí eles tem por trás esse pedaço, vão, sobem, vão por trás e vai lá no lago. Eles compraram mais um pedaço de área lá, onde eles têm tudo. O boi, né? E agora um pouco de soja também, que é para pagar as contas ali. Daí segue aquela divisa lá deles. Entra no pinheiro, lá ele mata, ele mata lá, ele quer que ele tenha esse lado. Isso aqui eu tenho tudo e não mata lá, sabe, na aérea.